O programa Forma de hoje apresenta mais uma vez o belíssimo trabalho das profissionais arquitetas da cidade de Ribeirão Preto, Adriana Junqueira Zen, Paulo Biagi e Renata Bittencourt. E aí Paulo, o que o pessoal de casa vai conferir hoje aqui no programa Forma? Então Fabinho, nós vamos conhecer um apartamento na Avenida João Fiuza, que nós decoramos. Nesse mesmo prédio também o hall social do prédio, toda a área social, uma casa no condomínio Paineiras, desde o projeto, a decoração. E vamos finalizar com um ambiente que nós fizemos também na Mostra da Maki. Então a partir de agora você confere os últimos trabalhos de Adriana Junqueira Zen, Paulo Biagi e Renata Bittencourt hoje aqui no programa Forma. Nós estamos aqui em um apartamento da João Fiuza. Esse apartamento, o gosto do cliente era mais voltado para o clássico. Então nós procuramos assim, colocar clássico, mas também misturado com algumas peças contemporâneas. O que nós achamos interessante é que nós aproveitamos muitas peças da cliente, restaurando, tem peças de antiquário. A Casa Verão, com os seus objetos, deu um toque assim muito especial com objetos assim que valorizam mesmo o ambiente. Os tapetes da Bidijar. Estamos aqui na sala de jantar, onde essa mesa foi projetada pelo escritório, pelo nosso escritório. E foi desenvolvida por uma marcenaria, onde deu todo o complemento do ambiente com os objetos de decoração. Essa coroa da Bombê também foi restaurada. Os objetos também acolheram bastante o ambiente. E destacando também o tapete da Bidijar, que completou todo o ambiente. Agora nós estamos no escritório, onde dá para a gente visualizar bastante o estilo clássico da cliente. Então os objetos, alguns objetos que ela já tinha também. A mesa aqui do escritório, cadeira, poltrona. Foi tudo restaurado. E também os tecidos, como o tapete da Bidijar também. Nós estamos agora aqui na varanda do apartamento. É uma varanda toda fechada, com vidros. Então ficou mais uma sala de estar. Ainda falta finalizar com objetos de decoração. Mas só de estar com os móveis da MAC, já virou um cantinho todo especial da casa. Estamos aqui no hall de entrada, que fizemos no edifício, na Avenida Professor João Fiuza. E no hall de entrada fizemos todo o mobiliário, a decoração, os painéis de madeira, que complementaram o ambiente, com os espelhos. No hall de entrada de prédio, o interessante é colocar poucos objetos. Nós destacamos mesmo a decoração com os móveis. Como essa cadeira aqui, que é uma escultura. E os móveis, todos os móveis são da Uni Robust. E um tapete também, um tapete prático, o tapete da Bidijar. Estamos agora no salão de festa do edifício, que nós fizemos aqui na Fiuza. Nós criamos um ambiente aqui também de sala de estar. Então se o pessoal do prédio quer descer com seus convidados, ele também pode usar essa área para uma área íntima deles. Não só em área comum do prédio. Então usamos móveis bem práticos, todos da Uni Robust. A peça de decoração da Casa Verão, da Sierra. E para completar o ambiente, o tapete da Bidijar, que é sempre nosso parceiro. Continuando aqui no edifício da João Fiuza, nós estamos na academia. Onde os aparelhos são todos da Fit4Ribok. Nós colocamos bastante espelho, como é de se esperar em uma academia. Um pouco de madeira, painéis de madeira, para dar o aconchego. E ficou bem interessante. Agora nós estamos num condomínio fechado, aqui em Ribeirão Preto. Um projeto do nosso escritório, em que nós fizemos esse projeto por uma família, com dois filhos. Um projeto bem pensado mesmo, focado nessa área de lazer das crianças, da integração da família. Toda a automação da casa foi pensada no home, na academia. Por causa do calor de Ribeirão Preto, a gente não pensa só em ar condicionado. Mas com um pé direito duplo, a gente dá esse frescor na casa também. O frescor. Também, assim, deixa a casa com um estilo elegante, que a proprietária pediu também. Sem deixar de lado a descontração. Estamos aqui na loja Mac, onde ocorreu uma mostra, ainda está acontecendo. Uma mostra da Mac, 30 anos de Mac. E nós fomos convidadas pelo Steli para fazer esse ambiente. É um ambiente de um convívio da família. A gente quis dar essa proposta, mas um ambiente bem aconchegante. E nada mais do que os móveis da Mac, de área externa. Nós ficamos muito felizes, porque esse ambiente fez muito sucesso. Aqui em Ribeirão também. Mas ele saiu na revista Caras e na Vogue do mês passado. Então, nós ficamos no escritório. Ficamos muito felizes por essa homenagem que a Mac fez. Que foi o ambiente escolhido de todas as Macs do Brasil todo. Então, nós ficamos muito felizes. Hoje, o programa Forma apresentou mais uma vez os trabalhos das arquitetas de Ribeirão Preto, Paula Biagi, Renata Bittencourt e Adriana Junqueira Zem. Realmente, o pessoal de casa teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho do escritório de vocês, né Renata? Pois é, Fabinho. Nós visitamos hoje alguns projetos nossos, projetos de decoração, como um apartamento. Na Avenida Professor João Fiuza. No mesmo prédio, um hall social todo, com academia, com salão de festas. E nós visitamos também uma residência, num condomínio fechado. E finalizamos com a Mostra Mac, de 30 anos, Mostra Mac, que nós fizemos uma varanda lá. E Adriana, como que é o trabalho do escritório de vocês, realmente? Então, o nosso escritório é um escritório, assim, bem dinâmico, onde a gente faz projetos, desde decoração de interior, até grandes obras também, projetos comerciais. E o cliente não tem preocupação nenhuma no nosso escritório. Muito bom, né Paula? E onde fica o escritório de vocês? Isso. Nosso escritório fica na Avenida João Fiuza, número 507. E a gente gostaria de convidar todos para dar uma passadinha lá, tomar um cafezinho com a gente e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então, realmente, muito obrigado e parabéns. Obrigada, Fabinho, mais uma vez. Obrigada, Fabinho. Obrigado, Adriana. Obrigada, Fabinho. E não sai daí, agora a gente conhece alguns parceiros que participaram de todas essas obras que nós mostramos aqui no programa. E não sai daí, agora a gente conhece alguns parceiros que participaram de todas essas obras que estão aqui no programa.